O Tuiu Costa é o diretor do Herói da Fé dessa cantata, Tuiu. Eu vou fazer uma pergunta bem óbvia, tá cansado? Muito, 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 muito. Eu acho que esse projeto foi dos que eu já fiz, eu sempre falo isso, né? Mas esse eu consegui me superar, foi bastante. Qual o maior desafio desse projeto? Vixe, são vários. Um dos maiores foi pegar uma cantata pronta, super densa, totalmente rica musicalmente, e inventar o filme em cima, que tem um começo e meio fim, tem personagens, que tem histórias, que tem, é, que você abre um assunto no começo e tem que passar no meio, no final tem que se resolver e tal. Sem fala, e a letra da música ser tipo a fala do que eles estão fazendo. Tuiu, pra dirigir, eu gostei muito do trabalho dos atores, foram jovens, foram alunos mesmo, como é que foi esse trabalho? Então, a gente, aqui né, é um celeiro de talentos, né, aqui no NASP, então a gente conseguiu por Deus, na verdade, porque, eu fiz poucas testes, assim, e a menina, que foi a Gil, o nome dela é Juliana Verano, e o menino que é o Thales Abel, eles fizeram, assim, super bem, os dois cada um no seu perfil e tal, o Paulo foi maravilhoso, eu descobri ele assistindo um programa 180 graus, que ele fez com o queridiano, e eu gostei do perfil dele, gostei da história dele, falando e tal. Tem uma história linda, né? Muito parecida com a de Paulo, inclusive, então, daí já teve toda essa carga emocional da história pessoal dele e tal, e o pai da Duda, né, e a mãe, ele é um cara super bonzinho, super dócil, ele tem que ser mal, aí esse foi o mais, assim, coitado, difícil pra ele conseguir entrar no papel e tal, mas, olhando o resultado final, ficou, eles fizeram muito bem, assim, a gente ficou, é Deus guiando, não tem jeito, o Espírito Santo guiando cada passo. Tu e no DVD, que hoje vai ser gravado o DVD, então, não é só a preocupação do que vai acontecer aqui, do que as pessoas vão assistir, mas também do que as pessoas vão ver na mídia. Não tem como, no DVD, por exemplo, a pessoa querer ver a Laura cantando, querer ver a emoção dela, o close dela e tal, e assistir o filme do mesmo jeito, não tem como. Então, qual que é a solução? No DVD vai ter o seguinte, o concerto, então, a pessoa quer ver o concerto, quer ver a performance, quer ver o cantor, quer ver a emoção e tal, assiste o concerto. Depois vai ter o filme, aí a pessoa assiste o filme inteiro em tela cheia, vê todos os detalhes, se emociona do mesmo jeito, de um jeito diferente e tal, e se a pessoa quiser ver os dois juntos direito, aí vê ao vivo. Olha só, você tá vendo? A solução é pra tudo. Obrigada, Tuíba. O Linneu, tô falando baixinho assim, que eu não quero atrapalhar. A orquestra tá passando agora, tá ensaiando, e o Linneu tá ali regiando, e só pra você entender, o Linneu vai reger a orquestra, o coral e os solistas. Olha que trabalho especial. Regina, você tá aqui acompanhando o ensaio da orquestra, você gosta de ficar acompanhando isso? Sim, eu tô muito solidária ao Linneu nesse momento. Eu tava ali imaginando como é que o Linneu faz isso, vai reger a orquestra, o coral, vocês, um trabalhinho especial, né? É, o regente é o músico mais, precisa ser, né, o músico mais completo, e eu gosto bastante de observar, regência é uma coisa que... E aí, como todo mundo foi embora, por isso que eu falei sendo solidária, né, mas eu tô aqui com muito prazer. Regina, imagino que você já participou de algumas cantatas, mas o que que essa cantata tem de diferente dos outros, é, dos outros musicais que você já fez, já cantou? É, eu acho que como cantata, é a primeira cantata que eu faço que é de um brasileiro e que eu conheço. Então isso pra mim é um diferencial maravilhoso, né? É, eu já fiz cantatas aí de compositores consagrados aí do século XIX, XVIII e tal, e é gostoso tá participando de uma coisa que é super contemporânea de uma pessoa com quem eu trabalho há alguns anos e que eu admiro o trabalho, um letrista, né, muito inspirado, que é o Mário, então esse é um diferencial. Eu já fiz musicais, né, eu trabalhei no Cristo à Luz, quando eu tinha pouca idade, era da idade dos coristas de agora, né, e foi um momento, assim, muito especial da minha vida, eu acho que em alguns momentos na nossa igreja, quando o Alexandre fez o Filho Pródigo, depois quando o Jader fez o Cristo à Luz, depois, muito mais pra frente, ele fez o Libertador, São momentos em que muitas energias e muitas artes se encontram, e é sempre muito especial. Então, em relação a essas produções da igreja, o diferencial pra mim é o fato de ter, de utilizar as tecnologias que agora estão na nossa mão e que nas anteriores não estavam. Isso é fantástico, o fato do Twill, por exemplo, ter criado uma história que não é a história da cantata, mas tá envolta e costurada, então essas coisas, elas têm muito a ver com 2013, então é muito especial por esse lado também. Eu vou falar agora com o Pedro, que é o responsável aqui, todo mundo que tá aqui com ele vai trabalhar junto nisso. Pedro, você é a pessoa que vai cuidar da organização, da chegada do pessoal, quantas pessoas vocês estão esperando de fora? Nós estamos esperando de fora, que vai vir, não sendo da comunidade, nada, nós estamos esperando quase 5 mil pessoas, daí contando com a comunidade, contando com os alunos internos, vai dar em torno de 7.300, mais ou menos, 7.500 pessoas que vão estar aqui nesse ambiente entre hoje e amanhã. O que que não pode acontecer, assim, pra dar errado todo o trabalho de vocês? O que não pode acontecer... Qual que é o principal pesadelo? O principal pesadelo nosso é o que os meninos falaram aqui atrás, chover. Porque no começo, quando chegou na sexta-feira, quando nós começamos a montar as coisas, montamos tudo pra se viesse chuva, mas mesmo assim, o esquema estaria bem intenso se vier a chuva. Aí nós pegamos e falamos, vamos orar, todo mundo vamos orar, fazer corrente de orações, tudo mais, e começamos a orar. Tanto é que hoje tava previsto uma chuva, e tá mó solzão, lindo, não tem nem nuvem nos céus. Olha, esse é um trabalho que as pessoas não veem muito, mas que Deus abençoe vocês, que é um trabalho importantíssimo, porque a organização no evento desse é tudo. Então, que Deus abençoe, o tempo, pelo jeito, tá firmado, não vai chover.